Boa tarde a todos, eu sou o historiador Daniel Lúcio Petronzelli, sou professor de História do Ensino Fundamental II e Médio da Rede Estadual de Ensino do Paraná. A convite do portal Bicentenário e da Ampu, hoje eu irei apresentar algumas breves considerações sobre o texto intitulado Ideias Republicanas na Independência do Brasil, da professora Heloisa Murgel, da Universidade Federal de Minas Gerais. O texto da professora Heloisa me parece, além de ser muito interessante, é também desafiador para todo professor de História do Ensino Fundamental e Médio, que pretenda trabalhar com seus alunos questões que se inserem no interior da história das ideias ou também da história intelectual. Em seu texto, a professora Heloisa apresenta um breve retrato, mas muito animado, da relação entre os acontecimentos desencadeados a partir da Revolução de 1817 e a formação de uma linguagem republicana no Nordeste brasileiro, sobretudo no que diz respeito à extensão prática dessas ideias com a participação ou não das camadas mais pobres da população e, em especial, a ideia de abolição da escravatura. Ao longo do texto da professora Heloisa, é interessante notar que o debate sobre essas ideias republicanas, ou seja, as ideias de cidadania, liberdade, soberania, federalismo, etc., e a extensão prática dessas mesmas ideias entre os herdeiros do Aerópago de També e do Seminário de Olinda segue de perto os acontecimentos históricos, como, por exemplo, o acontecimento histórico após a Revolução de 1817 com a chamada Pedrosada. Foi a partir deste acontecimento que a ideia de abolição da escravidão tomasse força nas discussões entre os intelectuais e se tornasse um aspecto inseparável, a partir de então, da linguagem republicana. E poderíamos também chamar a atenção que este problema, os problemas apresentados na linguagem republicana, na formação da linguagem republicana, eles são também um sintoma de um problema ainda maior, que foi a separação entre os líderes intelectuais das revoluções de caráter republicano e o povo brasileiro. E esse fato, esta separação é recorrente em nossa história. Diga-se de passagem, a independência em 1822, a proclamação da república em 1889, ou também a chamada Revolução de 1930. De qualquer maneira, como indicação de trabalho em sala de aula, nós poderíamos trabalhar as diferentes manifestações históricas do republicanismo no Brasil e suas ideias de república, identificar estas manifestações e confrontá-las com a ideia atual de república, para notar semelhanças e diferenças. Eu agradeço ao convite da ANPU e do Portal Bicentenário e espero ter contribuído para os debates sobre o texto da professora Heloísa Murgel. Muito obrigado. Obrigado.